Vira até a areia, já podem vir a pé. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 v Obrigado, eu gostei muito dessa prova, eu acho que é muito importante esse maratão, open water, um evento massivo, é muito importante para a prática de nadar, para os jovens nadar com os 200 metros, é muito boa prova, é meu segundo ano em Estúbal e eu gosto da água, é muito bom, é uma experiência muito boa. Tchau.